É diga Passou, porém Tem dois, né? Foi, né? Uh, oi, claro! Nada! Ah, mas as meninas falaram que não tem prova mesmo Então Então eu vou Não, mãe, não precisava marcar, meu nome tá na lista Como é que os caras fazem isso aqui? Pelo amor de Deus, mãe É uma coisa muito boa Já dá novo a noite Pra que esperar, não tá sempre no nosso amor Já dá novo a noite Puta, eu me macho Puta, eu me macho E vocês foram na ronda Eu vou ficar negativo, só porque... Tá Falou Batou Tô louco Ultrakill Headshot Olha o Leon, move ele ali Posso não passar com ele Que isso mano, o cara tá jogando games, eu sei que tá levando mais tudo Mais tudo Nossa Tchau Oh meu Deus Ai meu Deus Peguei, peguei Eu vou me apresentar sim, mas E aí, não Não, não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL um novo meio eu tirei eu só não tirei ontem porque eu esqueci o que amanhã ah tá ah me arranquei o Helm Helmpa tem dois eita 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 Bandeira, voa. Não voa. Bandeira, topa. Meu Deus do céu. Não, 55, 42. Ai, dois. Ainda. Ai, que isso? Tá batadinho, viu, cara? Ah, vamos brincar agora, né? Ou, parar de brincar que agora a gente tá perdendo. Bandeira, voa. Bandeira, voa. Pensei que ele tava ainda no... 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 Atrás do bar. Ó, por um ponto a gente não tá perdendo. Pega a banda. Ô, loco, cara. Pomba! João Pensa. E iRimord". Vai! Ai, pode a gente grama wonha. Tナ. Vai. Vai! 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 Descます, Pelo amor de Deus, meu Deus, tô com meus dedos. Pandeira rampa, não é pra rampa. Ah, por que não morreu. Olha o nosso pandeira no lado esquerdo da nossa. Meu Deus, não. Flag taken, objective failed. Flag taken. Flag return.